Música Nessas imagens é possível ver o momento em que os quatro suspeitos chegam ao primeiro distrito integrado de polícia na capital. Os policiais militares carregam duas malas. Nelas estão 34 quilos de droga, segundo a PM. Foram presos três peruanos e um brasileiro. Ainda segundo a polícia militar, a prisão ocorreu no centro da capital após os suspeitos terem chegado com a droga de barco nas primeiras horas da manhã de hoje. No momento da prisão, os suspeitos já estavam com um entorpecente em um carro na região do Porto da Manaus Moderna. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti